Os adeptos continuam a jogar aqui ao Estádio da Luz para ver a estátua de Eusébio, mas a estátua de Eusébio, como se vê, está coberta por causa das obras, as obras desta proteção que tem de estar pronta antes do jogo Benfica-Porto. Maria, está de férias, não hesitou em vir cá, mas de estátua não vê hoje nada, não é? Nada, 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 nada. Não gostei de ver, mas não sei se falar muito sobre o Eusébio, que eu não conheço muito bem. Não chegou a vê-lo jogar, não? Não, não cheguei nunca, nunca. Mas não deixou de estar aqui neste dia, é importante? Sim, gostei muito de vir aqui ao Estádio do Benfica. Como é que está a acompanhar esta discussão sobre a ida do Corpo de Eusébio para o Panteão Nacional? Parece que há um consenso político. Sim, mas não sei muito sobre ele, não era o meu fã. Não era o meu fã.